Foi lançado a semana passada o IGTV, ou Instagram TV, que está integrado com a aplicação do Instagram. A grande diferença é que os vídeos ficam para sempre e podem ter entre 15 segundos a 10 minutos, na maioria das contas. E os vídeos são verticais. Quem for visitar o teu perfil consegue ver lá, à beira dos destaques, os vídeos do Instagram TV. E sempre que publicas um novo vídeo, em cima os teus seguidores são notificados, que publicam três aspectos de base, que é o mobile first, portanto, estes conteúdos são só para ver em mobile, não são para ver em computador, não funcionam no computador, só se conseguem ver no mobile, daí serem verticais. Chama-se InShot. Então, eu nesta aplicação importo o vídeo que esteja num quadrado horizontal, ele automaticamente passa-me para vertical e permite-me colocar outros elementos gráficos para aproveitar o espaço que vai ficar vazio. Para além de eu poder enviar através do telefone, e esta será a realidade da maioria das pessoas, também posso enviar através do computador. Não posso ver no computador, mas posso abrir a interface do Instagram no computador e fazer upload do computador.